Um salve salve galera do youtube, aqui é o Ioriagami do canal Ioriagame, sejam muito bem vindo ao canal, trazendo mais um vídeo pra vocês, vai ser uma observaçãozinha dessa vez. É isso ai galera, recentemente eu fiz um vídeo sobre o crushfire, sobre os concursos do crushfire e concursos de vídeo, e mostrei lá que a Z8 estava meio desleixada, não sei quem monitora, se tem monitoramento ou alguma coisa, e mostrei lá que os canais que ganharam usavam bots, isso ai foi no vídeo antigo, e ta lá, o vídeo ta no meu canal, quem quiser ver eu vou até deixar o link dele na descrição desse vídeo também, mostrando os bots lá. E isso foi uma coisa que eu já esperava né, da Z8 prestar mais atenção depois do que aconteceu né, principalmente que eu postei o vídeo lá no fórum lá, mandei pra eles lá. É o seguinte, na minha fanpage né, ta aqui ó, dá um curte lá a vocês, um seguidor da fanpage, o Pedro Pires Lelec, quer dizer, Pedro Pires Lelec, ele me enviou o link aqui né, do concurso cultural, deixa eu abrir ele aqui, que eu até falei, o terceiro e o quarto lugar é o mesmo vídeo, Z8 cara de pau né. É, o que que acontece, tava o mesmo vídeo, vou fechar aqui ó, mostrar pra vocês que eu to abrindo na hora né, ta aqui ó, primeiro lugarzinho, segundo lugarzinho, terceiro lugarzinho, quarto lugarzinho, ué, o que que foi Z8? Vocês tiraram o vídeo? Vocês estão acompanhando a minha fanpage Z8? Ou, alguma pessoa que acompanha a fanpage foi lá e denunciou isso, então eu vou mostrar pra vocês, aqui a print que eu tirei no dia, a sorte que eu tirei a print no dia, senão eu não teria nem como provar pra vocês que a Z8 tinha feito isso, ó, eu tirei a print no dia, e mostrei né, ta aqui ó, vê se vocês conseguem observar, visualização 3831, visualização do quarto também, 3831. Uma, likes 813, likes 813, pontos 4.644, 4.644, o vídeo era o mesmo vídeo aqui, até ó, o Crossfire era um modo faca ultra né, que é o concurso, o vídeo era o mesmo vídeo né, tanto no terceiro e no quarto lugar, não sei quem não tinha reparado isso, se tinha, mas afinal a nossa voz dessa vez valeu a pena né, a nossa reclamação, falaram que aquele vídeo não ia adiantar de nada, então pra mim adiantou né, porque dessa vez a Z8 corrigiu, esse vídeo já não se encontra mais lá, esse vídeo já não se encontra mais lá, então o vídeo ele foi retirado, e não tá em nenhuma colocação aqui ó, pelo menos eu não achei ele em nenhuma outra colocação, certo? É, entre os 10 né, que estão aqui, ele não aparece mais, então é isso aí, até que enfim o Z8 fez um, o trabalho dela né, que é obrigação, no caso é obrigação, e eu não vou falar nada sobre esses vídeos que estão aí por enquanto né, vou observar esses vídeos aí, se eu pegar alguma falcatrua aí ó, alguma trapaça, eu vou fazer o vídeo, eu vou dar porrada na orelha da Z8 de novo, igual eu dei porrada na outra lá, então eles vão ter que me dar porrada também, pra poder eu parar com isso né, enquanto eu estiver jogando o Crossfire, eu não vou parar com isso, eu vou, que eu vejo errado, que eu vejo ilegal, eu vou reclamar sim, e vou chamar vocês para reclamarem junto comigo né, e mandar um alô pra geral tá, agradecimento aí o Pedro aí né, o Pedro Pires Lelec né, valeu mesmo por essa observação, ele que mandou pra mim, que eu não tinha visto ainda, muito trabalho, e de geral curtir a fanpage aí ó, o link da fanpage vai tá na descrição do vídeo, a fanpage do Crossfire Humorista também tá bom, vou deixar o link na descrição do vídeo também né, da galera lá que gosta de falar sobre o Crossfire, comentar sobre o Crossfire, na nossa fanpage tem vários jogos, vários prints, conteúdos de gamers em si, gameplay minha, de outras pessoas também né, pra ajudar tanto a outras pessoas, quanto ao meu canal também, se inscreva no canal aí, marinheiros de primeiras viagens, já temos 8.432 inscritos, nossa meta por enquanto aí é atingir os 10 mil inscritos né, e com a ajuda de vocês nós vamos conseguir, tem bastante tutorial lá, como tirar lag, deixar o PC mais rápido né, trocar seus pontos por um computador game, temas personalizados, tanto para Windows 8, Windows 7 e Windows 8.1, séries de game, todos os Crossfire do mundo, Crossfire mundo afora, Crossfire China, que eu gravei um monte de Crossfire China, Crossfire Russo, Crossfire Vietnã, Filipino e entre outros tá, e aproveitando também galera, aproveitar isso aí, esse vídeo, pra fazer um vídeo só, a galera que joga BF4, Battlefield 4 né, Battlefield 3, participar do nosso clã aí tá, do clã que eu participo no caso, do Luiz né, do Luiz Lopes, grande, grande parceirão, é, Piratas do Caribe né, nós temos um servidor lá, vou deixar o link do servidor, vou deixar o link do site do clã, o nosso TS também tá aqui ó, do BF4 né, é isso aí galera, espero que tenha dado tudo certo aí né, isso aí já é uma vitória pra mim né, uma vitória pra todos os jogadores de Crossfire né, todos os players, que jogam Crossfire no Brasil né, que eles tão agora dando mais atenção pro concurso né, tão a Z8 consertando a cagada deles né, que não é mais do que obrigação, galera, até a próxima então pessoal, fui, tchau tchau! E aí E aí E aí E aí